Já escolheram a fantasia para o Halloween? Então não percam este vídeo, porque este vídeo tem as melhores sugestões para cada signo. E neste vídeo vamos ficar a saber qual a melhor fantasia que se adapta a cada signo do zodíaco neste dia de Halloween. E a fantasia escolhida para carneiro é o diabinho. Mas também podem transformar esta fantasia numa coisa muito sensual. Portanto, colocar uma minissaia, umas meias assim muito sexys, pode transformar o diabinho numa coisa muito interessante. Para o signo de touro, este signo costuma ser muito tímido. Portanto, a melhor fantasia para ele será o fantasma. Porquê? O fantasma é uma fantasia muito bonita e também muito prática. Porque ele na hora de estar na mesa, portanto, de comer, ninguém sabe quem é o fantasma que não desgruda da mesa. Passamos então para gêmeos. A melhor fantasia para gêmeos será o palhaço assassino. Já está a dar-me arrepios, só de imaginar. Eles gostam muito de brincar e de assustar e depois rir e são muito alegres e brincarões. Portanto, nada melhor do que esta fantasia para o signo de gêmeos. Para o caranguejo, a fantasia ideal é o lobisomem. Porquê? Porque ele tem uns dentes terríveis e é assustador, mas no fundo é só um ser humano com uma maldição. Pronto. E no entanto, também temos o promenor dos caninos que gostam muito de proteger a família, de quem gostam, quem amam, como o nosso amigo caranguejo. O leão. A fantasia para o leão é a bruxa. Eles têm muito por onde escolher, portanto, há muitas e variadas fantasias da nossa amiga bruxa. Portanto, eles podem variar, podem comprar vários fatos e vestir variadas vezes. E também, porque é, portanto, a fantasia por excelência, porque, ou não seria o dia das bruxas. Professionista e rigoroso. A fantasia para o signo de virgem é a maquilhagem de caveira. Pronto. Eles gostam muito daqueles promenorzinhos e vão demorar bastante a maquilhar-se. Também podem combinar esta maquilhagem com uma fantasia, um fato de esqueleto. Pronto. Fica tudo ali a rigor, muito certinho, direitinho, como elas gostam. E agora para a balança. A melhor fantasia para a balança é o... o zumbi. Porquê? Porque a balança gosta muito de socializar. Pronto. E também não gosta de viver sozinhos. Também não gosta de viver sozinhos. Também valorizam muito a inteligência. Pronto. E os nossos amigos zumbis entendem isto muito bem. Portanto, eles adoram os miolinhos. E quando se sentem sozinhos, é só dar-me um urbio delazinho e pum, aparece outro zumbi. E para o escorpião, a melhor fantasia é o vampiro. O vampiro parece inofensivo. Parece que não faz mal a uma mosca, mas guarda uma grande força por trás daquele olhar meigo. Assim também como o nosso amigo escorpião. Também gosta muito de morder. Pronto. E assustar. Assim como os escorpiões. Portanto, nada melhor do que a fantasia de... E agora o Sagitário. O Sagitário adora dias temáticos. Pronto. E este dia é um dia muito bom para eles darem asas à sua imaginação. A melhor fantasia para eles será o de anjo mau. O anjo mau que chega para infernizar a vida a todo o mundo. E ainda por cima divertem-se muito com isso. E agora para Capricórnio. A melhor fantasia para Capricórnio é a fantasia de múmia. Porquê? Quem é que guarda as riquezas dos túmulos? Do que é que os capricornianos gostam? Além disso, é uma fantasia super económica. Portanto, o que é que estão à espera? E para Aquário? A melhor fantasia para Aquário é a máscara de Ghostface. Daquele filme Gritos ou Scream. Porquê? Porque esta fantasia dá arrepios nos pés à cabeça. Portanto, é assustadora mesmo. E uns amam, outros odeiam. Assim também como o nosso amigo Aquário. Jack Skellington. Do filme O Estranho Mundo de Jack. Esta personagem encarna perfeitamente no signo de peixe. Porquê? Porque ele supostamente deveria ser assustador. E não, no íntimo dele, é uma personagem sensível e romântica. Como quem? Como o nosso amigo Higieniano. E agora, amigos, é só comprar as fantasias e ter um dia de Halloween de arrasar. Assustem muito, divirtam-se muito e fiquem bem. Até à próxima. Muitos beijinhos. Muitos beijinhos. Muitos beijinhos.